Em nome da SND Grupo, a deputada Ana Gomes. Um minuto, por favor. É fundamental que as autoridades do Bahrein parem as execuções de Mohamed Ramadam e Hussein Moussa, a quem foi negado um processo justo, e se comprometam imediatamente com a abolição da pena de morte, que parem a repressão e restorem a liberdade da ação do Partido da Oposição à UEFAQ, que libertem os preços políticos e ativistas de direitos humanos como Nabil Rajab e que restituam a cidadania, a Sheikissa Kassem e outros dissidentes a quem foi ilegal e arbitrariamente revogada. Para a própria segurança e estabilidade no Bahrein, será vital que as autoridades se empenhem finalmente no diálogo para uma reconciliação. Isso, obviamente, implica a participação dos representantes da população maioritária xiita. Deputado Udo folgt, Lona Tapsch. One half minute, take a look please. Ja, danke, Herr Präsident. Ich will mich auf die Vorfälle in Bahrein konzentrieren, wegen der Besonderheit, dass dort ein so...